Os nichos, as bolhas, as coisas assim É, eu acho que é um lado bom e o ruim O ruim é porque você ainda Acaba ficando nichado E a vantagem é porque Às vezes não iriam existir nem essas bandas Se não tivesse essa possibilidade desse nicho Sim, porque como sobrevive Dessa forma assim, né A discussão acho que vai muito maior Por exemplo, eu tava vendo um cara Uma entrevista do Steven Spielberg Falando que ele era contra os filmes Da Netflix concorrer ao Oscar E aí a discussão era o seguinte Tipo, tem filmes que não Os caras não conseguiriam monetizar Se fosse pra um cinema físico Passar, sei lá Uma semana nos cinemas dos Estados Unidos Mas com a Netflix Você consegue fazer um filme independente Autoral E vai no mundo inteiro Então a discussão com o cinema na música É muito parecida Tipo, se não tivesse a Netflix Esses filmes independentes não iam rolar Mas será que é cinema mesmo Porque não tá lá gerando Sei lá, um trabalho Gerando um Um estabelecimento, né Um cara que trabalha lá Que paga, não sei o que, né Até onde isso é cinema e tal Enfim A discussão é longa Mas acho que na música tem essa mesma coisa Tipo, até que ponto é bom Que a gente não vê as bandas na rádio Mas se não fosse Spotify Também essas bandas Não iam tá, né E até a questão de produção hoje Hoje o pessoal monta um home studio Digamos assim, básico, né José, você que manja mais desse esquema Antigamente Essa tecnologia Ela é muito difícil o acesso Obrigado